Tem alguma pauta aqui, Magnata? A gente vai ficar batendo papo livremente aqui. Não, eu quero falar da pauta. Vamos começar falando... Mas educou minha conversa lá com o Monarque. Monarque já admite que a Terra não é plana. Ele já admite que tem... O que aconteceu com o Monarque? Ele já admite que a Terra... Ele já admite que existe satélite. Porra, ele tá morando em Palm Bay, porra. Ele tá vendo a porra subindo. Todo dia, né? Todo dia, né? A porra subindo ficou péssimo. Ele vê o foguete subindo. A onda entrando, a onda dela não viu. Ele vê o foguete decolando, né? No quintal da casa dele foi um dia. Rapaz, é emocionante, é emocionante. Quem for na Flórida, recomendo altamente. A visita na NASA é menos emocionante do que você vê. Aquele negócio maior do que um ônibus. É muita potência, é um desperdício da zurra, mas é emocionante, velho. O que? Rapaz, é do caralho. Você vê o que é possível à humanidade. O que também, né? Cara, então, o que o 381 tá falando é verdade, cara. Existem alguns fenômenos e algumas coisas que acontecem que não tem como eu trazer a melhor imagem do... Vou dar um exemplo aqui. Lançamento de foguete. Você pode pegar a melhor filmagem de lançamento de foguete. Não é... Não chega nem aos pés e nem tem como eu te explicar como que é você tá vendo aquilo ao vivo. Porque é muito legal que é o seguinte, pro pessoal entender. Quando o foguete lança, você não ouve barulho nenhum. Porque o som demora mais pra chegar. Então, você só vai ouvir... E sabe o que é legal? Quando o foguete lança, ninguém fala nada. Ninguém comemora. Depois que o foguete tá a uma certa altura, vem a onda de choque. E quando a onda de choque pega a galera, é que a galera comemora. É isso que é legal. E não tem como eu explicar. Por quê? Porque quando a gente vê uma filmagem, eles põem um delay pra juntar o som com a imagem. E parece que é a mesma coisa. Então, todo mundo que tá acostumado a ver lançamento de foguete pelo YouTube e tal, quando você vai ver ao vivo, você toma um susto. Porque você vê o foguete e nada do som. Aí, depois de alguns segundos, chega o som. Isso é legal demais. Uma amostra grátis da bomba atômica. Primeiro vem o flash e depois a porradinha na exame. É isso mesmo. Exatamente. Teve gente na Coreia e na China que relataram ter visto o clarão na exame. O clarão, né? Exatamente. Aí, depois de minutos, aí você recebe a porradinha. Também anda com o Krakatoa. Isso também já aconteceu. Caras, ilhas longe pra caralho. Você vê o clarão. Bum. Aí, depois minutos e depois... Você ouve o som. É isso aí. O som anda mais devagar do que a imagem. Mas você acha que foi isso, então, que fez o monarca mudar de opinião? Rapaz, eu fiz um teste de QI recentemente e a mulher perguntou a velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? Eu digo, caralho, velho. Quem é que vai gravar uma porra de tantos dígitos assim? Eu digo, alguém já respondeu essa pergunta aqui. A velocidade do som, beleza. Porque quem trabalha com balística e tal, o cara tem que saber, né? Aí você tem uma ideia. Você tem que fazer a conta pra saber se a munição vai ser supersônica ou subsônica. Você vai dar o crack, né? Tem, tem. Quem queira tira, quem tem CR e faz recarga, o cara sabe a velocidade do som. Quem ainda tem que fazer o quê? Quem trabalha com balística, o crime da rede criminal, eu trabalho com a velocidade do som. Agora a velocidade da luz, velho, é dígito pra caralho. Eu ainda perguntei, assim como é? Em metros por segundo ou quilômetros por hora? O cara se for em quilômetros por hora é dígito pra caralho, não é isso ou não? É mais ainda. 300 mil, né? Em metros por segundo. É coisa pra caramba. Não, em quilômetros por hora não é uma coisa redondinha assim. É nove, não sei lá, não sei lá. Aí, porra, o que vai saber isso de qual? Não dá. Aí a mulher ficou dando risada com a minha cara, velho. Alguém já respondeu isso, velho? Porra, essa não é? Não, e aí entra até uma pergunta pra mim, cara. Isso aí faz, pelo teste QI, uma pessoa ser mais inteligente que a outra? Não, mas é porque tem várias categorias. Tem uma que o cara vai dizendo número pra você memorizar, vai dizendo palavra pra você memorizar, e tem de tipo conhecimento geral. Quem é não sei quem? Quem é não sei quem? Qual a constante de não sei o que lá? Fahrenheit com Celsius, qual é a forma? Mas isso é tipo conhecimento geral, não é isso ou não? Entendi, entendi. Porque quando você tá medindo a inteligência de uma pessoa, nesses testes tem várias categorias. E uma das categorias, inclusive, é você saber o quanto, por exemplo, de solução do cara resolver problemas é da cultura, e quanto é do ensino, e quanto é inato, é ver o quanto a pessoa tem de instrução, não é isso ou não? Entendi, entendi. Se você perguntar pra um cara que formou engenharia quanto é 5 fatorial, e pra um cara que não fez o segundo grau, é diferente o cara saber isso. Concorda comigo ou não? Mas pode ser que o cara que não fez, ele tem uma outra inteligência também. Exato, ou tipo assim, o cara tem uma memorização, ou usa isso pra alguma coisa, não é isso ou não? Exatamente, exatamente. É isso, mas tipo um cara que fez a fórmula de Bhaskara, um cara que não tem instituição formal nenhuma, chega e fala pá pá pá, aqui ó, é diferente de um cara que fez um doutorado de matemática e desenvolver aquilo, não é isso ou não? Lógico, lógico, é claro. Não, e esse negócio que você falou é verdade, tão é verdade que à medida que a gente vai cada vez estudando mais, a gente vai cada vez se fechando mais, né? Isso. A gente vai ficando cada vez mais no detalhe. E o que sai da sua boca, sai menos da sua cabeça e mais das pessoas que lhe cercam. Porque na hora que você tá num ambiente, você tá sendo influenciado, ajudado por orientando, por colega, pelos outros, né? Estão corrigindo. Cientistas, colegas seus e tudo. Tem alguma pauta aqui? Eu quero falar um negócio aqui, pô. É isso, só voltando a Monark. Ele já ajeitou, Monark aceitou, a Terra não ser plana. Monark aceitou, existe satélite. Só que ainda não aceitou, optei pra Lua. Inclusive, eu ganhei o livro de presente, ganhei o livro lá do cara da NASA que disse que é tudo mentira, fake. Você ganhou o presente? Inclusive, o argumento que convenceu ele que existe satélite, não é nem a porra piscando, é os sinais de rádio. Até Sputnik, centenas de pessoas no mundo relatam, né? As pessoas que, independente de país pra caralho, e Starlink e tudo mais, isso aí beleza. Mas e o homem ir pra Lua? Ele ainda discute, porque diz que não tem uma prova, como é que chama? Caramba, cara, nós trouxemos 300 quilos de rocha da Lua, cara. Não, mas você podia trazer essa rocha por causa do caralho em qualquer lugar. O quê? Rocha tem um monte aí, ó. Não, não tem. Como que é isso? Explica aí, rocha é uma caralho em qualquer lugar. Rocha tem um monte. Rocha tem um monte, você tem toda a razão. Mas a gente pega a rocha da Lua e faz uma análise dela, o espectro, né, que a gente chama pra saber a composição química. Sim, mas quem fez espectrometria não foi ele, foi a NASA, então eu não confio. Não entendo o que eu tô dizendo. Acabou, não é isso ou não? Não. Ninguém deu a ele a rocha. Não, não, não. Não foi a NASA, não. Não é a NASA que faz. Muito pelo contrário. Quando chega uma rocha da Lua, igual chegou agora da nave chinesa, chega a rocha da Lua e qualquer instituto de pesquisa no mundo, ele pede e eles mandam um pedacinho. Ah, ele vai dizer que é da máfia, que esses caras não valem. Não é a casa dele. Ele pode até dizer, mas aí é o mundo inteiro é da máfia, cara. A rocha da Lua? O quê? Dá pra clonar a rocha da Lua? Não, mas ele vai dizer que é uma rocha qualquer e isso é tudo bufa fria. Essa porra não vale nada. É tudo puta. Mas aí a gente pega uma rocha qualquer e mostra os elementos e pega uma rocha da Lua e é toda... Assim, os isótopos em proporção até são iguais e isso é legal porque mostra como que a Lua se formou, né? Que foi com um impacto na Terra. Mas as rochas são diferentes, cara. São diferentes. Isso aí não tem o que ele falar. E nós trouxemos 300... Se fosse um pedacinho só, beleza, nós trouxemos 300 quilos de rocha juntando todas as missões, entendeu? E agora a China pousou lá e trouxe mais rocha também. Se a humanidade quisesse de fato comprovar categoricamente que a humanidade foi a Lua, existe uma coisa simples que eles poderiam fazer e não foi feita. Esse é o melhor argumento deles, né? Que é o seguinte... Por que não tem uma... Pra provar que a Sputnik foi a Sputnik que botou pra foder, eles fizeram emissão de rádio e o mundo inteiro teve que se curvar à União Soviética, não é isso ou não? Isso aí. A porra incontroversa é sinal de rádio, não é isso? O senhor concorda comigo ou não? Não concorda. Hein? Inclusive, recentemente os caras morreram porque estavam jogando míssel usando o localizador do celular, o pessoal do Ramaz começou a usar BIP porque é uniracional, não é isso? Isso. Aí os caras foram lá e... Isso explodiu ontem, né? Mas os caras tiveram que ir fisicamente no negócio pra ser distribuído com explosivo, já dificultou pra caralho a operação, não é isso? Exato. E já que eles comprovaram que a Sputnik existia por rádio, qual era a dificuldade, bicho, nessa missão deles deixarem um transmissor de rádio na Lua? Então vamos lá. Então vamos lá. Eles deixaram um... Espelho. Um retrorefletor. Espelho, espelho. Mas eles dizem assim, isso aí pode ser qualquer merda. Não pode. Brilhando lá. Calma aí. Existem vários espelhos na Terra também que refletem. Calma aí. Ou se quem tiver na Lua vai ter coisa pra caralho na Terra que vai refletir, não vai não? Não. No céu? Não tem refletor na Terra? Não tem nenhum refletor? Na órbita não tem. Tem refletor na órbita da Lua? Na órbita da Lua também não. Então? Só tem na superfície. Então ele vai dizer, pode ser uma porra qualquer brilhando lá, como tem isso na Terra, várias... Não tem prédio brilhando na Terra que serve como refletor? Não. Não tem construções na Lua, espelho, a porra toda? Não, pode até ter. Mas aí você lança o laser, vamos supor que tem um prédio. Quando você lançar o laser, o laser bater lá e voltar e você vai medir a distância, porque é isso que eles fazem. Sim. Eles medem a distância que o pulso levou pra ir e pra voltar. Sim. E aí a distância dá 400 mil quilômetros, que é a distância pra Lua. Tem uma variação, né? Dependendo, né? É, 380, 400 e tal. Poderia até ser um prédio. Não tem problema. Alguma coisa reflete. Ele admite que tem. Mas aí... Mas ele não diz que essa porra podia estar lá. Mas e a distância? Ou não? Ué, mas vai estar lá como? Podia ser uma coisa natural, qualquer brilhando lá. Não pode. Porque aí, sabe o que você faz? Quando você vai no observatório que faz esse tipo de medição, eles atiram em vários lugares da Lua pra mostrar pra você que a superfície da Lua é toda coberta por um negócio chamado rigolito. É, é por pó, né? É por pó. Então, se fosse isso, a gente atiraria em qualquer lugar. Então, eles atiram numa cratera, atiram num negócio e não recebe o pulso de volta. Aí, na hora que eles atiram na coordenada do retrorefletor, o pulso volta. Que da hora. É assim que é feito, cara. Então, tem coisa lá. Tá vendo? Segunda coisa. Mas o 381, acho que o homem foi pra Lua, né? É que ele tá fazendo aí a ideia dos caras. A minha discussão... Não, o problema é a NASA. É a NASA. Vamos chegar a lá. A parte da Terra plana. A parte da Terra plana e do satélite é uma coisa que você consegue vencer o cara com argumentação de 200 anos atrás. Ou não? Até mais, né? Até mais. Na Tóstenes é 3 mil, né? É, mas se existe a Lua, existe satélite. Se existe a Lua, existe satélite. Se a Lua, as peças da Lua mudam, tipo assim, simetricamente com a atitude, a porra é redonda. Isso aí com certeza. Se o céu no sul e no norte, e não é no sul e no norte, não. O céu tem um cruzeiro do sul na Austrália, na Nova Zelândia e no Brasil. E não tem... E não tem 200, 100 quilômetros de distância você mudando de hemisfério. É isso aí. Isso aí, meu irmão. Acabou, não é isso ou não? É isso. Rapaz, imagina os navegadores portugueses, a galera vindo pro Brasil e de repente eles veem uma cruz no céu no sul, caralho, deve ter sido uma coisa, uma experiência religiosa, epifania da porra. Por isso que as constelações são depois. A ordem de Deus é ali, não é isso ou não? Hein? Agora, o negócio da Lua, voltando, além do retrorefletor, a gente tem sondas na órbita da Lua e de vários países diferentes. Não só dos Estados Unidos. Não, acho que é uma máfia. Todos eles. O que é isso, velho? Isso é uma máfia. Índia, China... Todos combinados. Todos combinados. Exatamente. Mas tem sondas lá. Mas explica aí. Tem sondas que fotografaram os locais de pouso do Apollo. Então você tem a sondinha pousada lá, não só pelo Estado, porque aí o pessoal fala ah, não, mas aí é a NASA mesmo. Mas tem nave da China, da Rússia, da Índia e do Japão que já fotografaram. Então aí você teria que ter um complô realmente mundial com pessoas que são inimigos declarados pra poder esconder aquilo. E tem um argumento também que pra mim é o mais fraco de todos, que é o seguinte. Se nós fomos, por que não voltamos? Os vikings foram no Canadá e morreram, não é isso? E os europeus não voltaram aqui durante 300 anos. Mas aí você vai até concordar comigo. Mas porque eu vi que não tinha tecnologia de colonizar a América. Mas aí vamos lá. Esse argumento aí é até legal de a gente falar e aí você vai concordar comigo. Quando a gente foi pra Lua na década de 60, o objetivo era só um, pessoal, tá? Era pisar na Lua. Tanto que os astronautas que foram... Aliás, tá aí. Era reputacional, era só isso. Era só reputacional. Tanto que eles assinaram Pirâmide. Era fazer uma pirâmide. Era pirâmide. É o mesmo motivo pelo qual nós não fazíamos pirâmides mais. Não é isso ou não? É isso aí. Eles assinaram um documento que falava que eles tinham 95% de chance de morrer. E eles assinaram. Entendeu? E o Buzz dá várias palestras, o Buzz Aldrin, ele fala que ele assinaria de novo. Entendeu? Qual que era a ideia? A ideia era chegar lá e voltar e acabou, cara. Era isso só pra você falar que você era maior que a União Soviética. Por que que não voltou? Então... Laika não voltou, né? Hã? Laika não voltou. Laika morreu de fome. Tadinha. Laika morreu de fome. A cachorrinha soviética. Até na conquista soviética eles são miseráveis e assassinos, né? É. Mandaram a cadela pra não voltar e nem divulgaram, né? Mas a União Soviética... Lembrando que a União Soviética tava na frente em vários pontos ali. Mas aí o que que acontece? Depois que ganharam a guerra... Primeiro que a ida do homem pra lua não é uma unanimidade, tá? Os Estados Unidos tava passando por um problema muito sério. Guerra do Vietnã e tal. Caríssimo. Caríssimo. Muita gente não queria que fosse... Mas ele... Como que convencia? O cara chegava lá na casa do 381 e falava assim... 381, é bom você votar no Masters que ele vai voltar pra gente ir pra lua? Porque senão, quem vai ganhar é o soviético. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui comer você na hora do almoço, entendeu? Ou vai comer e fritar seu filho na churrasqueira. Quem manda um foguete com gente pra lua comprovadamente manda um foguete com qualquer coisa que ele quiser pra qualquer lugar nesse planeta. É isso que é também. O argumento é esse. É o argumento é você mostrar o poder. Perfeitamente. Imagina se o nazista... Rapaz, o Rindenburg passou em Salvador várias vezes. Imagine o cara do Nordeste na década de 30 vendo um troço maior do que esse prédio flutuando com a suástica nazista. Aquela porra ali não era dinheiro não. Aquilo era propaganda, né? Tanto que os nazistas vieram V2, né? O Rindenburg nazista que era um negócio do tamanho desse prédio aqui passou em Salvador na época que não tinha 200 carros em Salvador, velho. O que o cara olhava aquilo e dizia rapaz, esses caras da suástica aí devem ser botar apocano, né? É o dirigível, né? É o favor de dirigível lá Esses caras aí da suástica devem botar apocano, né? Era o dirigível, né? É um troço como esse prédio aqui voando. Tipo assim, hoje a galera já fica... Imagine naquela época, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E o americano dominava a porra do hélio forçou o cara a usar hidrogênio e botou o cara pra se fuder e tocou fogo em tudo nos Estados Unidos, né? Aí se fudeu mesmo. E aí, galera o que acontece? Quando voltaram e tal aí acabou o interesse, cara. Agora temos um interesse muito grande na Lua porque tudo, cara o que manda é a economia no negócio. Interesse e meios, né? Existe impressora 3D existem coisas hoje que não existiam naquela época. E uma coisa até pra falar que um argumento que o pessoal usa é o seguinte ah, esqueceram a tecnologia não esqueceram tanto que a gente ir pra Lua, pessoal não é... não é... presta atenção não temos problema nenhum em ir pra Lua já pousamos lá várias sondas depois já tem sonda na órbita da Lua não é problema o problema é pra que que eu vou colocar um ser humano agora pra ir pra Lua se ele não tem eu não tenho fazer o que com aquele cara lá mas agora tem industrialização lunar agora tem industrialização lunar nós descobrimos água na Lua água é muito importante porque o H2O você quebra ele e você gera combustível pra foguete que é hidrogênio e oxigênio e na Lua escuta o que eu vou falar aqui cara está o que vai salvar o planeta Terra que é o Hélio 3 o Hélio 3 é um elemento que hoje ele é o único elemento que estabiliza uma reação de fusão nuclear dentro de um reator por que que isso salva o planeta? porque a fusão nuclear é o único meio limpo totalmente limpo que a gente tem de gerar energia sim, a gente tem que falar sobre transferência de matriz energética também né e o problema na Terra hoje é energia e a salvação nossa está na Lua então hoje tem um interesse muito grande quem é que tem o mapa de Hélio 3 da Lua? só tem um país que tem a China a China tem uma piada onde está o Hélio 3 na Lua o Estados Unidos está correndo atrás por que? porque ele quer chegar lá então hoje existe uma grande briga existe uma guerra fria acontecendo de novo mais ou menos nos mesmos moldes só que com Estados Unidos e China para ver quem vai chegar lá primeiro e essa temática aí em vez de ficar me xingando aí no chat vai estudar cara porque é um negócio que pode garantir o seu futuro existe uma temática hoje que é muito legal todo mundo fala de geopolítica e tal hoje o que vai mandar é a astropolítica quem dominar o espaço por exemplo ontem você não está sabendo a Rússia mandou dois satélites militares secretos para o espaço o que são esses satélites? a gente não sabe será que é arma? será que é coisa de vigiar? há 3, 4 meses atrás o que a Rússia falou? vou colocar uma bomba nuclear no espaço os caras todos se tremeram os americanos se tremeram o mundo inteiro ficou assim cara é uma bomba atômica no espaço esse cara explode uma bomba atômica no espaço acabou cara você pode Kessler Syndrome né? é Kessler Syndrome